Ô madrasta, aproveitando que você tá lavando roupa aí, lava isso aqui pra mim, por favor. Renata, mulher, tu tá me fazendo empregada aqui depois que tu veio morar. Eu lavo tua roupa, eu cozinho, faço tudo pra tu. Nem tuas calcinhas tu tem coragem de lavar. Na casa da minha mãe, quando eu morava lá, quem lava minhas calcinhas era minha mãe. Aí já que eu tô morando aqui agora, nada mais justo que você lavar também, né? É, Renata, eu tô muito triste com você, porque você veio morar aqui com a gente. Eu fiz o maior gosto, quando seu pai falou que ia trazer você, eu concordei com ele. E você tá me fazendo empregada aqui. Pior, você não tá tendo nenhum pingo de consideração por mim, porque não custava nada você lavar suas calcinhas. Se sua mãe lhe educou desse jeito muito mal, eu não posso fazer nada. Mas que você aqui tivesse pelo menos um pingo de respeito por mim. E você não é casada com meu pai? Você tem que fazer as coisas por mim como se estivesse fazendo pra sua própria filha. Não é assim não que funciona não as coisas. Mas Renata, o que eu tô fazendo por você é sim o que eu faria pela minha própria filha. E lavar as calcinhas dela, eu não ia fazer isso não, Renata. Porque isso aqui é coisa que sua mãe já teria que ter ensinado há muito tempo, desde criança. E se você fosse minha filha, eu teria feito isso. Teria ensinado a você lavar suas próprias calcinhas. E eu não vou ficar passando a mão na sua cabeça, não. Ficar fazendo as coisas erradas que sua mãe tava fazendo por você. Eu vou fazer diferente. E se você quiser morar aqui, dentro dessa casa, as coisas vão ser do meu jeito. E se seu pai e sua mãe não lhe ensinam o que é certo, quem vai lhe ensinar sou eu. Pois sendo assim, eu achei que eu vou voltar pra carra da minha mãe. Lá eu tinha tudo que queria, era bem tratada. E aqui, pelo que eu tô vendo, vai ser diferente. Me dê minha calcinha pra cá, que eu vou levar pra carra de mãe. Que ela, sim, sabe se é uma mãe de verdade. Minhas amigas, vocês viram aí que criação horrível que essa minha empiada teve da mãe dela. Chegou aqui pra eu lavar as calcinhas dela. Eu não aceitei isso, não. E o que eu falei pra ela, eu faria pra minha própria filha, viu? Porque esse tipo de criação, pra mim, não existe, não. E eu não quero saber que é minha empiada, o que meu marido não vai gostar. Eu não tô nem aí. Ela tá dentro da minha casa, só vai ter que ser do meu jeito. Ninguém vai me fazer de empregada, não. Vocês gostaram da atitude que eu tive com ela? Deixem aí nos comentários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho